Bloodborne, Bloodborne... Cadê esse Bloodborne, cara? Gabri, vamos! A gente tem que começar a gravação da feira! Mas eu tô procurando o Bloodborne! Não, a gente acha, já! Isso aí, galera! E aí, galera? Estamos aonde, Mariana? Onde é que a gente tá? Estamos na VGS, na Brasil Game Show, edição de 2014, cara! Aqui é simplesmente o quê, Gabri? Aqui é a entrada, aqui é o Portal da Alegria! Olha que coisa maravilhosa! Mas hoje não tem fila ainda! Se você vier aqui na VGS, é por aqui que você vai passar por aquelas catracas, lá atrás um quilo de alimento pra doar, porque é muito importante! E daí você começa toda a alegria do mundo, que é essa feira maravilhosa! E é importante avisar pra galera também, você que tá em casa aí, você que tá no conforto do seu sofá, tá tranquilo? Hoje não é o primeiro dia da VGS, ela começou ontem, esse não é o primeiro vídeo da VGS também, já tem uns 700 vídeos, mais ou menos, da VGS no ar, mas a gente vai começar agora os tours, porque finalmente a gente teve tempo, né, Mariana? Hoje foi a imprensa, entrevista, entrevista, o Ed Boon me chamou... Não, o Ed Boon saia do meu pé ontem, Gabriel precisa falar com você, tem que colocar um novo personagem... Chamou, ficou ali conversando, trofoto... Sem mais delongas, vamos partir para Brasil Game Show 2014! Vamos lá galera! Aqui a gente já chega e já dá de cara pro FIFA 15, que não me interessa, porque eu não gosto de futebol, mas tá ali! Mas eu sei o jogo que você vai gostar! Qual jogo? Você gosta de futebol? Aham! Esse aqui ó! Com o pé! Maravilha! A gente já tá de cara aqui com dois gramadões, ano passado a Arena do FIFA tava bem parecida também, né? Acho que era nesse mesmo lugar, a gente tava conversando até... E ali ó galera, filma lá, Marcel! Aquele cantinho de vidro ali é essa linha de imprensa da Warner, é lá que a gente entrevistou o Ed Boon, é lá que a gente entrevista os bambambãos aí dos games, e da mídia internacional que tá vindo pra cá na VGS. É a questão daqui que a gente tem, Gabri, pra cá ó! Não perde o rumo! Então galera, aqui, como a Mari falou, tem mais futebol, aqui a gente tá vendo o stand da Konami, que o grande destaque da Konami, um dos grandes destaques, é o Pro Evolution Soccer 2015, um jogo aí que tem jogo de futebol que tem time brasileiro, olha que coisa rara esses dias, né? É, porque o FIFA não tem, o FIFA já foi lançado, o PS ainda não foi, né? A gente jogou a demo deles lá no gameplay, quem viu sabe, e o jogo tá aí pra chegar, o time brasileiro, muito bom! Vamos dar uma olhada ali no campo ali, vamos lá! Sentir essa greminha no meu pé! Fazer igual um jogador pra dentro do campo! É, faz bom! Mas é muito bobo, né? Olha só! Aqui a galera pode jogar, o PS 2015, não viu os controles é o quê? Xbox 360, 33... A Mari fez uma observação importante, uma coisa bacana, essa feira, é que você pode jogar! Ah é? Obrigada, Gabriel! Valeu! Galera jogando aqui, o PS... Olha lá dentro também é onde a gente entrevista uns bambamans, no caso da Konami, né? A gente começou ali já com o cara do marketing do Metal Gear, e do PS também! Exatamente! É tudo ali dentro! E basicamente o stand da Konami é esse, é bem focado no futebol mesmo, até porque eles sabem que o brasileiro gosta um pouquinho de futebol, e eles sabem também que eles são o único jogo aí dessa nova geração, que tem time brasileiro, então os caras tem que pegar na veia mesmo! Então vamos pra lá agora! Os caras tiveram cuidado de colocar uma mulher bonita com cada time de diferença, viu? E você pode chegar e tirar foto com o seu time favorito! Aliás, falando nisso, num stand aqui de trás você pode ir lá e tirar uma foto como se fosse uma capa de jogo, que eu fiz pro meu irmão do Palmeiras, porque ele é torcedora, ficou bem massa! Vamos lá! Vamos pra lá! E agora o que a gente tá dando de cara aqui, Jô? Nada mais nada menos que o Destiny! Eu não queria passar por aqui agora, mas acho que é o destino, né Mari? Ai que piada ruim! Vamos lá! Olha só galera! Aqui o Destiny, um jogo que a galera já conhece, já tá manjando, mas pra quem não... O que você tá rindo? Mas pra quem não jogou, tem umas estações aqui bem bacanas! Gente, é o stage da Activision, né? De qualquer vez! Isso! E não é a Saudéstia que tá aqui, tem outro jogaço, que tá com 6 horas de fila hoje! 6 horas de fila! Ah, adivinha! Ah, deixa eu ver! Code! Flood Board! Não, Flood Board não é aqui! Eu já falei! É o Call of Duty Advanced Warfare, vamos lá! Claro que é seu Code, né gente! Mas tá bem bonitão mesmo aqui, hein? Tá lindo! Olha lá! O Code! Amor da galera! Amor internacional! Nacional! A galera sabia que vai tirar esse voto aí, ó! Aqui é a galera do Code! A galera tá doida aqui! Deixa eu perguntar! Vamos perguntar aqui! Não é pra entrevistar agora, mas eu vou perguntar! Não! Você é seu brother! Tranquilo! Não é pra te entrevistar, tô sempre preocupando, mas eu quero muito saber! Mas quanto tempo você tá na fila? Caramba! Duas horas! Duas horas! Ah, de boa! E vai enfrentar ainda! Mas quanto tempo vai, você acha? Duas horinhas! Duas horinhas! Pô, falaram na fila de quatro horas! Esse é guerreiro! Esse é guerreiro! Parabéns, cara! Vai lá! Vai firme! Aguenta! Pega uma água, uma açaí e é nóis! Valeu! Então, ele tá há duas horas na fila! Tem mais duas horas de fila, ele acha! Verdade! Zero! Ali já é entrada praticamente, né? Tá, é que o pessoal, você fica na fila, você pode assistir as jogatinas pelo menos, né? Já que você fica esperando ali, você pode ver a galera jogando, mano! Eu não consigo ver, porque eu sou um pouquinho baixinha! Esse cara aqui não sei se vai aguentar até lá, não, hein? É! Você acha que vai aguentar até lá? Ah, sim! Vai, vai! Não, vai sim, vai sim! É fila que não acaba mais, Mari! Olha isso! Eu não consigo nem entender a fila direito, porque tem tanta gente amontoada! Eu não sei o que é fila, o que não é... Mas, pessoal, em tempo da persistência, tem que ter mesmo, hein? Gente! Gente, almoçando aqui na fila também! Ah, mas também, né? Já que é pra esperar, já come um pouquinho! Olha lá, dá pra ver os telões ali do quadro rolando! Olha, tá aí, Marcelo! Dá pra pegar bem! Esse é o Golf Duty Advanced Warfare! Um dos jogos com maior destaque aqui da FIER, com certeza! É o grande trunfo aí da Activision! E colocando a própria franquia Golf Duty, tem um novo patamar, né? A gente fez entrevista com os caras, tem bastante coisa interessante! Mas tem interração também, durante o gameplay, que é bem legal também! E olha o tanto de PC ali! Não é, porque é 4 horas de fila, mas não tem pouco PC não, cara! Não sei se é PC que eles estão jogando! Não é PC! Não, acho que não é PC não! Enfim, tem um monte de estação aí pra jogar, e a galera tá em peso aí! Esses caras são da resistência mesmo, pra aguentar! É muito amor ao código mesmo, né? Vamos puxar pra cá? Pra cá, vamos lá! Oi! E aqui a gente tem a linda, maravilhosa, incrível Ubisoft! Já tá de cara aqui com o SS3 Unity! Aqui tá rolando uma live deles, tá rolando todo dia no Twitch da Ubisoft, Jake é a nossa amiga, parceira! Aliás, eu e o Gabi, vamos fazer uma live sábado com eles, dá pra ver a telinha aqui! Eu com o Panetone aqui! Nosso amigo Panetone! Mas aqui é pra gente saber o que tá rolando! Lá dá pra ver que eles estão ali mesmo, pra fazer ideia! Vou explicar pra vocês! Explica pra eles, Mário, o que vai rolar aqui! Então eu falei, Jake sabe, eles já fizeram uma live junto com eles, todos os dias eles estão fazendo programa ao vivo, acho que três ou quatro por dia! Eles são vários salões, pra galera que tá fora poder entender o que tá acontecendo! É, tá bem bacana, cara! Você falou que tá sendo transmitido ao vivo aqui? Falei que ao vivo, que a gente vai fazer também! Lá tem um pra quatro! Temos uma olhadinha ali no Unity, mas a gente pode dar a volta no estande, então! Tá, vamos por aqui! Pode ser? Bem, é! Tem aqui muito barulho! Ai, aqui já entrei na fila sem querer, quase! Olha só! Aqui o The Crew também! Tá pra filmar! Temos quatro anos, vocês podem ver! E a galera tá jogando, sentada ali no banco profissional, olha aí! E aí, é! Mas tem um prático! E a galera tá jogando, sentada ali, no banco profissional ali! Os caras são pilotos! E aí, é! Vamos pra lá! Vamos pra lá! Esse é o The Crew! Então, galera! Aqui a gente continua! Então, em Ubisoft tem muita gente! Vamos pra cá! É! Estão muito ansiosos pra ver pra Quai, pra ver The Crew! Pra ganhar pôster de Social Security? Cara, pergunta pra câmera ali, galera! Como é que a gente ganha pôster de Social Security? Então! Ó! Fala com o pessoal da Ubisoft! Então! Cadê os caras da Ubisoft? Que cara do Ubisoft? Ele quer saber como é ganhar pôster! Tem que falar com os caras lá, ó! É! Eu vejo uma galera fazendo foto que eu caio nesse jogo! É! Eu acho que é lá! Porque tem um rolê de foto! Essa mina tá pegando um no bolo! Eu acho que é lá! É! Tá bom? É isso aí! A gente tá gravando, mas é! Sempre atendendo a galera também, né? Que a gente pode ajudar! Então, vamos lá! Oi, Edu! Vai, tira essa foto aí! Vai, tira a foto! Como é teu nome? Arthur, o quê? Que linda esse nome! Posso te dar um abraço? Ah! Que massa! Vamos deixar a foto então! Olhando pra... É papai? Olhando pra papai então! Vem cá! E aí, cara! Como é que você tá? Beleza? Eu tô! Vou pegar chato! Obrigado! Valeu! Obrigado, Arthur! Dá um beijo de bom! Cara, eu acompanho a gente! Muito obrigada! Fiquei mais feliz agora! Obrigado, obrigadão! Tamo junto! Eu acompanho vocês demais, velho! Olha, parabéns! Eu falei, é lindo! Exato! E só teve um dia que vocês estavam fazendo um gameplay, eu não lembro qual que é o jogo! Aí eu escrevi lá no Twitter e falei, ah, fala o nome do Arthur! Arthur Batista Oliveira! Tentei hoje! Sim! Então, era ele! Não perdi, não! Arthur Batista Oliveira! Sim, sim! Que fofo, sério! Prazer, viu? Aproveita aí! Que feita-feira, hein? Valeu, cara! Vamos lá! Então, galera! Agora, continuamos aqui no stand da Ubisoft! Temos aqui o Far Cry! É isso, é o carrinho! Tô dando risada, cara! Tem um rato borrachudo! Tem um rato borrachudo! Tem um rato borrachudo? Vamos lá, Marcelo, um rato borrachudo! E tá muito, como sempre, a Ubisoft manda muito bem no stand dela! E sempre caracterizado! Aqui tem um carrinho! Tem que ter alguma coisa! Ano passado, acho que tinha um barco, né? Tinha, do Assassin's Creed, do Black Flag! Aqui o carrinho tem um boneco do Assassin's Creed ali na frente também! Tem! E aqui tá rolando um gameplay do Far Cry 4! Vamos ver se ele consegue pegar alguma coisa aqui! A fila para o Far Cry não tá tão grande, vale a pena! É tranquilo, ali é bem fácil! O que o Gabriel vai fazer agora? Olha só! Olha só! A galera saindo com o pôster aqui! Todo mundo ganhou o grinde que jogou ali, o Far Cry! E todo mundo ali curtindo... Todo mundo ali curtindo a demo aqui da BGS do Far Cry 4! Tá bem massa! Tem uma fila bem grande também! Mas vale a pena! A gente não jogaça! Eu quero esse adesivo! Eu quero esse adesivo! Paguei o que me trouxe! Depois a gente pega lá com eles! Vamos lá! Vamos rodar aqui então agora! Ai meu Deus! Oi! Quer tirar uma funnona? Rápido! E aqui continua, vinte! Eu continuo, tutti! Continua o stand da Ubisoft! Oi? Não de nada! Valeu! Aqui, mais pra cá! Vivi através da feira! Eu não vou dançar esse ano, eu fui permitido e fui liberado. Claro que eu não preciso dançar, porque toda vez que eu danço, eu bato o recorde do jogo e daí o pessoal fica triste e não consegue. Gabriel, Gabriel, acredita isso aqui, mas Gabriel é o c******. Não consegue. Pode pôr o pin na minha boca, mas Gabriel é o c******. Não arregou. Não quis fazer o dia 10, a gente fez ontem e eu debatido no round, não quis fazer. Quer dançar, depois a gente desce. Mas é uma carena ali, ó. O mais legal do dia 10 é que não precisa subir lá em cima e passar essa vergonha, pra ficar todo mundo bem de frente. Você pode ficar aqui com a galera, que é tão divertido como. Foi muito bom. Não, vamos ali ver, vamos ali ver. É gente de toda a idade dançando aqui. Toda a idade. Olha só, todo mundo dançando, tem filho, tem mãe, tem equipe de dança. Tem a galera dançando lá com o jogo e olha a galera que tá acompanhando aqui, ó. Todo mundo se divertindo, mais uma vez aí, com o Just Dance, que é sempre um sucesso na festa. Ah, é sempre, é sempre. Tem mais coisa lá, bota logo? Vamos lá. Deixa eu dançar. Vamos lá. É verdade, aqui tem essa guilhotina. Gente, olha essa guilhotina super incrível e maravilhosa que tem ali. Dá pra você tirar foto, é muito bom. Dá pra você tirar foto, era o mínimo tirar foto na verdade, mas enfim. Olha! Tem essa guilhotina sinistra aqui do Assassin's Creed. O Unity que é aí também o grande jogo pra galera da nova geração. Pra galera que curte também a série, né? E não só o Unity tá aqui, o Rogue também tá aqui. O Rogue também, o Rogue, o Xbox 360 e o PS3, né? Exatamente. Tem uma galera aqui pra jogar o Unity. O stand do... A parte do Unity ocupa praticamente o stand inteiro da Ubisoft desse lado, né? É, a parte da PC ocupa um lado inteiro, é. Mas é porque é um grande lançamento deles agora. Eu amei essa guilhotina, gente, tá incrível. É cheio de tang ali, muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pro boneco. Gente, isso aqui é a fila. É a fila. Vamos passar. Agora é que eu entendi. Isso tudo é a fila. Eu não tinha entendido antes, ó. Aê, rapaz. Se tiver uma foto com a estrela do jogo, você pode. Muito fácil. Olha só, galera. Olha lá, faz essa pose igual. Minha espada aqui, ó. Eu não sei fazer essa pose. Tá bom assim? Galera, então é isso. Esse foi o nosso primeiro vídeo de tour aqui da VGS. A gente vai fazer muitos outros. Muitos outros. Muitos outros. Sério mesmo. A gente vai passar ainda no Xbox, né? Que é só o Xbox 360. No Xbox, vai passar no Playstation. Vai passar... Qual que era o outro que ainda não? O que tinha? O Warner. O Warner tá muito grande. A gente deu uma espiadinha agora no começo. É, não tem o novo Batman, mas ainda assim o Warner tá incrível e maravilhosa. Então, se preparem. Tem uma sessão aqui na VGS só com o fliperama antigo. Só com aquele tipo. Tem um jogo antigo, cara. São velhos dentro do King of Fighters, né? Tem a parte de esportes também, né? Marta, agora no campeonato de Dota. Tá rolando no campeonato. A gente vai mostrar a campeonato lá no outro... Era lá perto onde a gente ficou no ano passado. Porque agora são dois pavilhões. Tá muito maior a feira, né, gente? E o mais importante... Qual é? O estande do BJ. A gente vai fazer um vídeo só pro estande do BJ. Ensinando vocês a chegar lá. Pra quem chegar aqui na feira não errar o caminho de jeito nenhum, né? Exatamente. Então é isso, galera. Daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Se tudo der certo. E enquanto aí a Mari vai preparando, eu vou continuar procurando aqui o Bloodborne. Vai pra lá, vai, vai. Tchau, gente. Bloodborne. Parou, mudão. É isso. Música Música Somos um lugar para tecnológicos. Enquanto todos veem inovação, nossos estudantes veem oportunidades. Se você também é tecnológico, seja bem-vindo. Somos a ESPM. Nova graduação em sistemas de informação. O conhecimento técnico com a expertise em comunicação e gestão da ESPM. São três diferentes áreas de atuação. Gerenciamento de games, desenvolvimento de aplicativos web e mobile e digital business intelligence. Inscrições abertas. ESPM. Quem faz, transforma. Tchau. Tchau.